Olá meninos e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje estamos na chácara Toca do Coelho em Muriaé E para vocês que não conhecem o nosso conteúdo, nosso canal, não se esqueça, se inscreva, compartilhe e deixe seu gostei! E para vocês que não conhecem o nosso canal, não se esqueça, se inscreva, compartilhe e deixe seu gostei! E para vocês que não conhecem o nosso canal, não se esqueça, se inscreva, compartilhe e deixe seu like! E para vocês que não conhecem o nosso canal! E para vocês que não conhecem o nosso canal, não se esqueça, se inscreva, compartilhe e deixe seu like! Amém. 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 Amém.